Bola rolando no Antônio Ascioli e a partida começa com o Cruzeiro indo para cima. No cruzamento para a área, Barrial tenta, mas a bola sobra para Ronaldo. Nesse lance, a torcida ficou na bronca. Ronaldo aciona Luiz Fernando, que cai na disputa com a defesa. Mas o juiz não marca nada. Aos sete minutos do primeiro tempo, chute de dentro da área defendido de Dereck do Atlético contra o Cruzeiro. Luiz Fernando recebe na área, corta para o meio e bate. Luiz Fernando aciona Shailon, que cruza na medida para Dereck. Só que o camisa 9 pega muito embaixo e isola a bola. Na cobrança de falta pela esquerda, Zé Ivaldo cabeceia e Alex tira praticamente em cima da linha. Arthur Gomes recebe nas costas da defesa, tira o goleiro e manda para o gol. No entanto, é invalidado por posição de impedimento do atacante. Luiz Fernando recebe em velocidade, dribla dois, faz uma linda jogada. Mas na hora de tirar um 10, a bola vai sem direção. O segundo tempo começa sem mudanças em campo. Barrial manda na área, Marlon tenta o arremate, mas é travado e Ronaldo pega. Guilherme Romão faz a tabela, recebe dentro da área e tenta encobrir o goleiro com um toque sutil. Alex emenda uma bicicleta daquelas de longe, de meia lua, e quase surpreende Anderson. O goleiro consegue espalmar. Rafael Elias recebe na área, gira em cima de Alex e manda uma bomba de esquerda. A bola explode na trave. Bate e rebate na área e a bola vai em direção ao gol. Matheus Pereira recebe com relativa liberdade, gira e bate forte da meia lua. A bola vai no cantinho, sem chances para Ronaldo. Cruzeiro abre o placar em Goiânia. Jogo vai até os 52 minutos. Alex cabeceia e manda a bola para fora. Ione cruza e Luiz Fernando cabeceia com muito perigo. É trave. A torcida atleticana sofre. Apita o árbitro. Termina o jogo no Ascioli. O Cruzeiro vence o Atlético por 1 a 0 com gol de Matheus Pereira. Vocês não vão me ver vir aqui chorar, lamentar com a coragem de pé. Eu não vim aqui me exaltar em nenhum momento quando a gente teve o tricampeonato. Em nenhum momento quando nós tivemos 15 vitórias consecutivas. O recorde, essa é a história do clube. Então eu sou o mesmo nas derrotas, na vitória. Sou assim a minha carreira toda e vou seguir. Nós somos os grandes responsáveis de tirar o Atlético desse momento difícil. E vamos tirar como já tivemos em outros momentos difíceis. E assim a gente vai trabalhar para que essas inúmeras chances a gente possa ser mais efetivo e entre no campeonato, que é o objetivo de todos nós. Tchau. Tchau. Tchau.